Palomara, a última vez que o PT ganhou a eleição aqui para o Executivo foi no ano de 2000. Depois veio o grupo do PP e agora o grupo do Ulisses Maia que está lançando o Escabora. O que faz vocês acreditarem que o Maringuense vai votar no PT ao invés desses dois grupos que estão aí no poder há tanto tempo? Sim, ótima pergunta, Daniel. Sabe que eu sempre falo, né, e o meu marido é síndico por três vezes seguidas dentro do condomínio que eu moro, eu falo dessa necessidade da gente alterar dentro da própria OAB, a maior dinastia do Brasil é dentro da própria OAB. E eu acredito que o PT pode sim voltar, a época do José Cláudio, né, foi fundamental com os hospitais, a maneira como foi feito, ele fez um governo assim humano e uma das maiores qualidades do José Cláudio é o orçamento participativo, né, Daniel? E a gente quer retomar também esse orçamento participativo, não quero criticar nenhum outro governo anterior, mas é o que o Daniel falou, eles estão prometendo, por que não fizeram, né, tiveram esse tempo, então por que não alterar, dar uma chance para que a gente retorne, analisar com carinho as nossas propostas e uma das grandes qualidades, Daniel, é esse orçamento participativo, onde nós vamos escutar, e eu falo como a qualidade de um político, vocês sabem que eu não sou, estou chegando agora, e o Humberto tem, é o saber escutar, se colocar no lugar do outro realmente, para que a gente retorne esse orçamento participativo e também valorize aí a população, o trabalhador, né, através da saúde e da segurança.